Jovens e adultos que não terminaram os estudos podem se inscrever para o INSEJA 2024 até o dia 10 de maio. A aplicação da prova acontece em 25 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. Para quem parou de estudar, o INSEJA serve tanto para obter o certificado do Ensino Fundamental como do Ensino Médio. É possível obter esse certificado de uma vez só, desde que o candidato alcance a nota mínima exigida nas quatro áreas de conhecimento avaliadas e na redação. Para quem não alcança a nota em todas as áreas, é possível solicitar declaração parcial de proeficiência e, quando essas notas forem alcançadas, obter o certificado. As inscrições devem ser feitas pelo site do INSEJA. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste na Editoria Papo Carreira.